estamos ao vivo acho que estamos ao vivo, digam aí Jean, fale alguma coisa já estamos ao vivo, galera, pelo amor de Deus que suspense eu vou entrar aqui pelo meu celular e ver se está tudo certo pessoal no chat, por favor estamos ao vivo, acabei de ver é? massa, massa, massa galerinha, vão dizendo de onde vocês são, de que cidade do Brasil vocês falam, enquanto eu vou acessando o celular para acompanhar o chat com vocês bora lá vamos lá, olha lá, galera de Campinas, olha cara da grande Campinas região metropolitana de Campinas uma metrópole regional olha cara e a tua aí, Francisco Beltrão, está frio aí? não, não, aqui está calor para caramba, está calor está muito quente, muito quente, aqui faz muito frio e muito calor ao mesmo tempo olha lá galera, Salinas Minas Gerais Resende Rio de Janeiro Zona Leste cara, olha aí São José do Rio Preto a minha cidade a capital do interior de São Paulo que massa Brasília Curitiba olha cara olha lá e tem conterrâneo teu aí na live Ah é? Ah, tem os Curitibana aí massa, massa, massa pessoal de Francisco Beltrão também ó Manu que legal um abraço para você minha querida representando o interior do Paraná que massa Zona Sul Interlagos galera de Botucatu São Paulo gente como é que vocês estão para a prova da FUVESC que rola amanhã vocês chegaram a assistir a live de revisão lá no Gabarita lá no canal do Sr. Jean assistiram a a revisão também aqui no canal como é que vocês estão se sentindo tem muita ansiedade envolvida ou vocês estão suce? Ah lá nervosa Guilherme cara e a galera ó a FUVESC ela foi assim um pouco negligente com os alunos né porque a CONVESC da Unicamp ela desde de pandemia desde tudo que estava acontecendo o que que ela fez ela avisou que a prova ia ser diferentona então aí a prova da Unicamp veio mais contextualizada na parte de geografia veio cheio de gráfico e a FUVESC estava muda muda aí cara hoje se eu acredito foi hoje sai no jornal aqui em São Paulo que a prova ela vai ser adaptada à realidade da pandemia cara excelente excelente mas porém entretanto poderia já ter avisado os alunos né o aluno já entra com um pensamento diferente agora quem não viu essa reportagem está na pilha da FUVESC e Vida Louca aí o cara chega oh é isso influencia poderia ter avisado isso até é uma questão de psicológico dos alunos aí pega e avisa assim a toque de caixa que a prova vai ser adaptada que as questões vão ser mais fáceis que a prova não mudou mas as questões vão ser mais tranquilas aí tem que ver aonde é o que que é tranquilidade para a banca FUVESC né porque normalmente a banca FUVESC já trabalha num nível alto aí não vamos falar de tranquilidade depende muito de cada realidade de cada aluno a gente teve tanta situação diferente no Brasil inteiro né e falar que é SUSE para aluno que não teve nada às vezes não é tão sossegado assim não né teve muita gente que não teve nada por isso que foi legal esse movimento aí na última semana vocês fazendo revisão história geografia física geografia política eu fazendo aqui de biologia e todos os outros professores também trabalhando muito professor Pinguim fez uma parte de física também muito muito boa pessoal falou super bem da revisão dele para vocês ter pelo menos a base né porque claro que revisão não resolve a tua vida mas existem pontualidades que quem estuda uma prova da FUVESC a fundo que é o caso por exemplo do Jean que há muitos anos é um cara que se concentra aí no trio paulista faz muita diferença eu fico muito feliz por esse negócio que teve esse movimento que a gente teve nessa semana envolvendo os vestibulares me diz uma coisa Gea tu vai fazer revisão também para a Unesp? opa dia 26 né a prova da Unesp é dia 31 e dia 26 a gente vai fazer um aulão estilo FUVESC para a Unesp tá muita gente presta a Unesp Gui só para você ter uma ideia aqui no estado de São Paulo se eu não me engano deu 110 mil inscritos é muito próximo a prova da FUVESC que é 130 mil caramba é um movimento muito grande porque quase todas as cidades médias do interior tem um campus da Unesp então movimenta muito essa galera então por conta disso a gente vai trabalhar a Unesp também no pancadão uma coisa que eu tava vendo assim que serve de alento pra vocês é que a gente tá tendo índice grande de não realização de prova de gente que insiste de fazer a prova que se inscreveu e não faz e aí se a gente colocar na balança um ano que na média em geral os estudantes não estiveram bem preparados nas escolas principalmente públicas e somado a uma taxa alta de desistência pode ser o seu ano não tô dizendo que vai tá mais fácil nem nada disso mas às vezes aquela concorrência que aparenta ser vai ser uma concorrência um pouco menor por isso é legal você tá junto nos canais agora nesses últimos dias pegando as dicas que às vezes uma ou duas questões vão fazer muita diferença pra você é a oportunidade que você com o privilégio que você tem de estar na internet e poder assistir essas aulas poder fazer um negócio legal é isso mesmo ó FUVEST cara um ponto a mais te coloca na faculdade um ponto a menos te coloca quarenta posições pra baixo deixa o lugar mega concorrido o aluno tem que saber disso o cara que presta medicina o cara que presta direita as engenharias são cursos concorridíssimos tem que entrar na prova e brigar se matar pela questão não pode deixar passar uma essa eu não sei essa cara vai pra cima cara vai pra cima tenta concentra não deixa passar a questão massa massa mesmo viu outra coisa que eu queria perguntar pra você já o pessoal tava falando cadê aquela matéria que você falou dessa mudança eu vi alguma coisa no teu instagram você postou nos stories né isso pessoal ó eu postei nos stories e no feed do meu instagram depois da live você vai lá tranquilo porque ó já mudou tá aliás já foi avisado a Belmira que é a diretora executiva da FUVEST ela foi entrevistada e no final da reportagem ela fala isso que por conta de todo cenário da pandemia as bancas adaptaram a prova a gente já viu isso com a Unicamp a gente vai ver isso com a Unesp e ela praticamente falou a FUVEST ela tem uma obrigação de seguir as co-irmãs então ela também adaptou a prova a questão é ela na reportagem em nenhum momento eles falam que a prova vai ser mais fácil que a prova não vai ter o perfil FUVEST não falou que as questões foram adaptadas a realidade dos alunos que teve dificuldade de estudar então pode ser que aquelas questões mais a cara de FUVEST sabe aquelas coisas que você fala assim meu Deus ninguém vê isso no ensino médio não apareçam e aí as questões mais ali do dia a dia da sala de aula estejam mais presentes deve ser isso eu acredito assim que não vai ser uma prova estilo ENEM ou igual a Unicamp fez no caso da geografia uma prova mais interpretativa não eu acredito que questões mais tranquilas apareçam só isso massa antes da gente começar eu queria responder rapidinho ali a Júlia Mastelaro que perguntou uma coisa que talvez interesse um monte de gente quais são as minhas dicas de biologia para a prova da FUVEST ontem eu fiz uma revisão eu trabalhei 12 tópicos tá Júlia 12 tópicos que são as minhas apostas para a prova fora esses 12 tópicos com certeza absoluta cai uma questão sobre o novo coronavírus e aí eu coloquei para vocês inclusive está linkado nesse vídeo aqui na descrição um vídeo sobre o novo coronavírus porque assim uma coisa você tem que entender existe muita informação a respeito do novo coronavírus a gente está vendo um monte de notícias mas notícia não cai na parte de biologia um vestibular é obrigado a seguir um edital e esse edital se referencia se baseia em livros do ensino médio de biologia em conteúdo de biologia então eles vão pegar novo coronavírus vão pegar temáticas importantes e trazer para dentro da biologia e eu tenho um vídeo que fala sobre a origem do novo coronavírus a estrutura viral a estrutura do novo coronavírus como que ele está organizado como que ele se replica através do que que ele entra nas nossas células que organelas ele afeta como que ocorre essa replicação quais são os efeitos dentro do sistema respiratório como que ele interfere nas trocas respiratórias tudo isso está aqui linkado para vocês num vídeo que já saiu já no início do ano passado e que serve de referência para você estudar isso fora isso eu acho que pode cair a parte de biologia molecular claro a questão da imunização ecologia nunca faltou na 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 fuveste nunca em nenhuma edição você não vai ter uma questão de ecologia o meu palpite é sobre biomas brasileiros que é uma coisa que a galera também está batendo muita tecla em geografia por causa das queimadas eu acho que isso é importante mas se você tem dúvida daquilo que eu acho que é mais importante dá uma olhada na revisão de ontem se você não vai ter tempo de assistir ela inteira pelo menos dá uma olhada nos tópicos isso já ajuda bastante um ponto importante que o Gui levantou é a questão dos biomas porque a questão do bioma ela pode ser da parte da biologia pode cair na geografia pode cair nas interdisciplinares pode cair relacionando algum livro da leitura obrigatória no qual a descrição da paisagem sempre permeia os livros então pode estar ela pode estar vagando aí em todas essas áreas então fica ligado que biomas pode aparecer a prova da FUVEST é crítica é uma prova crítica a galera gosta de cutucar então pode ser que apareça Pantanal Amazônia e tudo isso que a gente passou no ano de 2020 massa muito bom mesmo e pra gente finalizar aqui e começar o nosso game Jean você pode antecipar alguma coisa que você vai fazer no Enem aí como é que vai ser o Enem de vocês ou você quer guardar segredo aí cara não eu sou boca mole sou boca mole não consigo já tem que avisar a galera semana que vem a semana da loucura a semana reta 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 final mesmo então na segunda-feira vai ter um aulão do YouTube lá com uma galera do YouTube Edu no meu canal mas na terça aí a programação oficial do Gabarita Gel na terça a gente entra sete e meia da noite eu e o professor Silvester pra trabalhar a geografia trazendo pontos importantes aí pra prova e na quinta-feira nosso evento Mega Blaster Maluco mas cara é um evento que vai ajudar muito vocês porque a gente vai trabalhar mão na massa igual as nossas semanas mão na massa resolvendo questões tá pegando a questão destrinchando a questão e falando olha pode cair assim na prova de domingo vão ser 16 horas de aula sim você não errou você não tá louco 16 horas de aula da 8 da manhã à meia-noite história geografia filosofia e sociologia cara é pra garantir as questões é claro que você não vai ficar 16 horas assistindo as aulas mas porém entretanto sempre você vai entrar ali pra ver o que tá acontecendo ou assiste aquela que você tem mais dificuldade a gente vai lançar um cronograma tá ó as duas horas vai estar falando de história do Brasil aí você entra as duas horas ah eu não sei nada de sociologia as quatro horas vai estar falando de sociologia aí você entra massa meu Deus seu 16 horas acho que é um recorde eu já tenho um canal que já fez algum negocinho é aquelas grandes empresas lá sabe elas fazem de 24 horas mas aí é um monte de professor entrando aquela história né com intervalo de duas horas a gente não entra um sai outro e são só quatro professores porra que massa que massa mesmo essa live Kaique vai ser lá no canal do Prof. Geografia vocês podem entrar ali depois eu acho que o Silvester também retransmite e o Baglini também ou não todo mundo tá então ou Rodrigo Baglini ou Geografia ou Silvester Geografia vocês assistem essa live que massa muito bom muito bom mesmo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos começar o nosso game viu gente assim ó a gente já teve muita revisão ao longo da semana a gente passou um horror de conteúdo pra vocês e sábado eu acho que antes de uma prova importante como é essa a gente não pode também ficar massacrando vocês porque afinal de contas o que que tá agora em jogo não é mais só conteúdo é o bem estar de vocês é a cabeça tranquila é a mente descansada pra poder receber essa prova e poder expressar aquilo que realmente você sabe a respeito dela porque é muito triste a gente também chegar na hora da prova a gente olhar uma questão que a gente sabia e errar por bobeira foi isso pega e é natural que aconteça né Jean então nesse momento aqui a gente vai fazer um game vai fazer um negócio assim descontraído e eu vou explicar pra vocês como é que funciona o Jean já participou assim como espectador né Jean e agora ele tá aqui junto nós vamos fazer um bate bola vai ser só frasezinhas de tópicos importantes que o professor já tirou das provas da FUVEST que eu também tirei das provas da FUVEST e que a gente vai jogar pra vocês dizerem se é verdadeiro ou se é falso V ou F simples assim moleza você só vai respondendo e a gente vai fazer esse negócio gamificado por meio de um Kahoot quem já participou dos nossos Kahoot sabe como é que funciona pra quem não participou eu vou mostrar como é que funciona agora então bora lá eu vou tirar isso aqui da tela tchau meu amigo massa aqui nós temos vários games inclusive eu fiz aqui ó gente tipo um monte desses games pra prova do Enem cara e virou uma tendência no Youtube né a galera cara corre tudo fazendo também né tem um monte de professor fazendo também porque cara é uma estratégia legal gamificar um pouco fazer uma interação um pouco diferente tá e aí vamos lá eu vou iniciar o game aqui e já vou explicando pra vocês como é que funciona bom pra quem nunca participou o ideal é que você tenha duas telas o celular e o computador você pode fazer duas abas no seu computador separadas você vai deixar uma na live e a outra no game mas fica muito prático se você tiver com o computador e fazer o game pelo celular você vai olhar na live as perguntas e pelo seu celular você vai responder como é que funciona você vai ter que entrar no endereço kahoot.it eu acho que o Itachi nosso moderador tá por ali ele pode digitar pra nós e colocar pra galera o cara é um anime né mano teu ajudante ali é um anime é isso mesmo querido ele tá sempre em todas as lives e se tornou moderador aqui do negócio olha cara bom você vai entrar em kahoot.it e você vai ver uma tela assim colorida que ela fica mudando de cor tá indo pra amarelo depois vai pra azul enfim vai trocando e aí você vai ter que colocar nessa tela um código que eu vou fornecer pra vocês eu vou até fazer uma coisa diferente eu vou começar um jogo teste só pra vocês entenderem como é que funciona e depois a gente faz o oficial então vou até fechar aqui vamos colocar aqui deixa eu achar o nosso teste aqui tem um teste o teste entra em kahoot.it e coloca o pin que eu vou passar pra vocês agora muito bem vai aparecer aí na tela isso ó 1989 350 19 89 350 beleza inseri aí ó vai aparecer os nicks da galera que já tá entrando você vai colocar o código depois você tem que colocar o seu nickname por exemplo eu vou colocar aqui ó profiguir beleza ok vamos lá tem que aparecer profiguir ali na tela a galera já tá entrando vai ficar uma tela verde aqui ó você entrou e assim que eu começar o jogo vai funcionar olha lá olha lá olha lá velho bombando só quero ver acertar as questões de geografia só quero ver boa 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 lembrando que agora é só um testezinho né não tá valendo nada enfim a gente tá com 242 espectadores simultâneos cara já começou lá já vi Jean Mito João Frango né muito bom e taxa moderador boa muito bem muito bem vamos lá meu povo corfo do México gente vamos lá vamos lá eu vou fazer a primeira rodada que é só um teste e aí depois a gente entra na oficial tá galera eu vou iniciar o game só pra vocês entenderem como que é se alguém quer entrar ainda bom vamos entrando aí pô tem bastante gente entrando bora vendo a VON bora bora então tá eu vou começar aqui 1, 2, 3 e foi esse é só um teste tá gente vai aparecer muito bem ó é assim ó qual desses não era um dos 3 porquinhos olha o que aparece aqui pra mim 4 possibilidades no meu celular tá essas possibilidades estão aparecendo na live pra vocês ah o que não era um dos 3 porquinhos era o mestre bom coloquei aqui vamos lá vamos aguardar falta 2 segundos pum beleza ó a galera em massa acertou mas teve a gente que errou né o prático o Heitor e o Cícero eram um dos 3 porquinhos e aí a gente vai pra próxima aí aparece um rankingzinho massa aqui ó dudes em primeiro lugar Manu em segundo Gaper em terceiro Giovana em quarto DNA em quinto lugar e aí bora pra frente ó ó mas e o like da aprovação cara porra like da aprovação cara tem que botar o like mesmo é ó bota aí qual o país da América do Sul não faz fronteira com o Brasil mano nem eu esqueço essas coisas cara é boa essa pergunta é ela engana né engana pegadinha do malandro vamos lá gente ó like da aprovação não deixa eu indignar ó o pessoal foi no México ó essa é boa cara essa é boa é México não faz parte da América do Sul né gente ó se você não conseguir votar a tempo vai aparecer assim ó tempo esgotado beleza gente vamos dar um like aí vamos dar uma força como é que tá o negócio aqui vamos ver bora lá meta de 500 likes galera é vamos meter 500 likes aí tem 280 espectadores simultâneos tá indo pros 200 likes agora bora vamos lá vamos junto aí vamos pra próxima só pra mostrar pra vocês como é que funciona muito bem passou quantos estados sem o distrito federal existem no Brasil nem vou falar que eu tenho medo de errar essas questãozinhas eu fiz assim só como conhecimento gerais né mas conhecimento gerais sempre tem umas paradas de geografia no meio né tem tem na faculdade na faculdade a gente é em festa nas repúblicas a primeira coisa que o cara ó de que curso é geografia é qual é a capital dos bequistão qual é a capital do as cara velho procura no google é na biologia também tem umas paradas assim os cara perguntam professor eu tô com isso isso aquilo o que que eu tenho pô sei lá o que planta é essa é o clássico né o cara tirou a foto de uma folha desse tamanho assim fala pro professor que planta que é essa pô eu achei uma aranha em casa que aranha é essa bora lá bom aí terminado o game pessoal vai montar um pódio pra dar uma animadinha no nosso game pra vocês se sentirem mais engajados digamos assim vamos fazer o seguinte os três primeiros os três primeiros colocados aí ó os três primeiros vão receber uma apostila da maratona enem de biologia tá então os três primeiros essa apostila que custa 40 pila que a gente tava vendendo ano passado agora não dá tempo pra você comprar tá porque falta uma semana e pouco pro enem você não vai conseguir ler 150 páginas mas se você quiser disputar aí no game os três primeiros colocados vão ganhar a apostila da maratona enem beleza vamos lá então então na nossa brincadeira Gaper ficou em primeiro Lu em segundo Giovanni em terceiro se fosse o game oficial a gente teria essas três pessoas premiadas bora lá muito bem então terminamos isso aqui vamos fazer o Kahoot de verdade bora lá bora 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 então pessoal tem que entrar com Kahoot.it coloca aí Kahoot.it deixa eu entrar aqui Kahoot.it opa era Kahoot.it Kahoot.it massa e aí vamos iniciar aqui vamos colocar um pin o código do nosso jogo 69 15 277 vamos lá eu queria todo mundo participando nós estamos agora com 300 pessoas ao vivo tinha que todo mundo participar divulga aí também no grupo do terceirão no grupo do cursinho manda pro crush pra crush é pra crush manda pra aquele teu amigo sabichão sabe o sabichão aquele da medicina mas isso é fácil sabe aquele que levanta a mão no cursinho pra querer ensinar o professor manda pra ele cara e destrói ele destrói ele olha lá tem até o Milton Santos ali cara vixi agora vai Milton Santos eu já li umas paradas do Milton Santos muito muito bom caramba uma vez pra uma prova que eu fui fazer uma das bibliografias recomendadas era um livro dele Milton Santos cara é o único prêmio Nobel que o Brasil tem claro não é prêmio Nobel de economia nem de medicina é da geografia e é ele no Brasil como a geografia sempre colocada descanteio ninguém nem lembra quando falam ah nenhum brasileiro ganhou prêmio Nobel cara ganhou sim Milton Santos mas é da geografia né então se fosse na Europa seria diferente com certeza outro cara que eu gostava muito uma época logo que eu terminei a faculdade eu comecei a assinar a Scientific American e no final da Scientific American quem fazia a coluna no final era o Aziz Abzaber e mano assim ó eu fiquei apaixonado eu começava lendo a coluna dele antes de qualquer outra coisa que tinha na revista porque era muito muito bom o cara é absurdo as coisas que esse cara fez ele andou o Brasil cara de norte a sul descrevendo o relevo brasileiro ali desenhando cara é surreal e eu vi uma das últimas palestras do Aziz lá na Unesp de Rio Claro onde eu estudei mas ele já tava bem velhinho já e aí depois meses depois ele vem falecer já fui na casa dele também quando ele era pequenininho fica numa cidade perto de Taubaté que é em São Paulo chama São Luís do Paraitinga no Vale do Paraíba que legal é a casa dele e assim a cidade tem toda uma venera uma presença de ter esse personagem ilustre lá massa beleza o pessoal tá pedindo pra começar logo 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 mas pô a gente tá com 318 ao vivo aqui mas no game só tem 221 alguém mais quer entrar vamos lá o legal o legal é jogar o legal é jogar e ganhar e ganhar o importante é ganhar o importante é ganhar cara o importante é ganhar não tem dessa não então sangue nos olhos sangue nos olhos bora bora vamos dando um like aí pô deixa o dedão no like não deixa o inimigo agir cara o inimigo também tá na live certeza em todas as lives o inimigo aparece e se você não deixa o dedão no like cara não dá certo o Guilherme vai falar assim véi que esse cara louco veio aparecer aqui cada coisa de louco que massa ah que massa cara muito bom tá fazendo negócio pessoal então assim ó nós vamos começar se você ainda quer entrar no game e não entrou eu vou fazer uma contagem regressiva você escreve no chat professora espera um pouco tá então vamos lá 10 9 8 7 6 5 4 3 a Júlia tá desesperada começa por favor a Esther ela tá em todas as lives eu acho que ela tem uns 20 computadores na casa dela ela liga todas bora a Esthernavarte pessoal que tá pedindo pra esperar você tem que entrar ó tá aparecendo aqui ó vou selecionar pra você ó kahoot.it ó kahoot.it aí você coloca esse código PIN aqui ó bota o nickname e tá dentro do game vamos lá 10 9 8 7 6 5 4 ó o portão do Enem fechando ó o portão da Fulvestre a galera correndo amanhã eu vou amanhã eu vou cara lá se tiver vai lá com o Instagram com a pessoa correndo eu ajudo cara já parei trânsito já já fiquei discutindo com o cara do portão pra deixar a galera entrar a gente a gente acostuma a dar risada de tudo né a gente não sabe qual que é a realidade de muita gente pô tem gente que as vezes sai do trampo não come nada cara nada não come um pão nada pega um busão vai correndo ele chega atrasado e ele fica rindo debochando os caras não é certo não claro que tem um bocó claro tem gente que gosta mas a grande maioria não cara eu já vi gente descendo da moto do mototáxi e indo correndo porque tava trânsito e o mototáxi não ia conseguir chegar é isso mesmo gol 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 então bora lá 1 2 3 e primeira pergunta do Gelo vamos lá as projeções cartográficas foram criadas por geógrafos e aí foram os geógrafos que criaram as projeções e aí galera projeção de cilíndrica cônica e plana verdadeiro falso isso aqui é tudo molezinha só papum aqui ó só todas as questões vão ter 30 segundos essa aqui só tem mais 5 tirando uma que tem que você pensar um pouquinho mais eu botei 1 minuto mas tirando essa todas tem 30 segundos vamos lá falso fala aí Gê quem foram os caras que criaram as projeções cartográficas é falso você acredita que quem colocou o bedelho aí na na ciência cartográfica foram eles os matemáticos cara a geografia ela só utiliza a cartografia como uma ferramenta a cartografia é uma ciência solitária a gente no Brasil a gente estuda a cartografia dentro da geografia dentro da biologia não só na geografia eu fiz disciplina de cartografia aí eu viu na geologia na engenharia na arquitetura você tem a disciplina de cartografia é uma ciência por isso que tem curso de engenharia cartográfica e é pura matemática nós da geografia nos apoderamos para facilitar a análise do espaço geográfico que é muito grande muito complexo então facilita isso foram os matemáticos a partir das formas geométricas e talvez a cartografia seria mais fácil se a terra fosse plana né cara mas como a terra é redonda dificulta um pouco o negócio pelo amor de Deus vamos lá próxima então opa vamos ver o nosso ranking Roberta está em primeiro lugar Gabi em segundo Vista ou Vio 8 não sei se é um número romano está em terceiro lugar Denis em quarto lugar e Gaper em quinto lugar vamos para a próxima agora é uma de biologia verdadeira ou falso se uma sequência de DNA com 100 pares de bases de comprimento contém 32 timinas possuirá também 68 citosinas gente essa aqui é maior o tempo para vocês tem um minuto pensa bastante verdadeiro ou falso e aí Jean tem um palpite? cara não passa a mínima ideia deixa eu ver timina adenina citosina e guanina isso aí mano está por dentro mais ou menos já sei do que se trata e aí povo essa eu dei um tempo maior tem gente que vai ter que pensar calcular é a única que tem um minuto o resto é tudo 30 segundos papum e aí verdadeiro ou falso? o DNA você consegue falar o significado da sigla rápido? do desoxirribonucleico isso aí eu não consigo eu não consigo olha lá olha aí não responde no chat você vai dar chance para o maluco passar na tua frente nosso objetivo aqui é ganhar é os caras aí respondendo e teve um monte de gente que deu palpite errado aí no chat olha aí imagina olha inimigo gente a resposta é verdadeira o que acontece é o seguinte ó são 100 pares num DNA então vamos pensar que são 100 pares tem que ter 200 se tem 32 timinas tem que ter 32 adeninas então já fecha 64 o que falta para os 200 é dividido entre guanina e citosina que vai dar 68 se você às vezes de maneira errada tivesse interpretado isso caiu na FUVEST do ano passado às vezes o cara olha 32 timina mais 68 citosina fecha 100 era um cálculo que dava para fazer embora estivesse errado a linha de raciocínio e também se ia acertar então está verdadeira a nossa afirmativa lembrando que timina faz par com adenina citosina faz par com guanina e aí a gente tem 200 bases no total é muito comum a FUVEST não cobrar em números cobrar em porcentagem então se liga se ele está falando de porcentagem de bases ou de número de bases beleza vamos para a próxima vamos ver como é que está o nosso ranking Madre Tereza está em primeiro lugar Madre Tereza canonizada jogando direto da Índia Gaper está em segundo Maluzinha está em terceiro Esporozoário Esporozoário é o grupo dos protozoários igual da Malária e a Maluca está em quinto lugar Mosquito Anófolis é Mosquito Anófolis isso aí mano está por dentro partiu o médio ano que vem vai lá verdadeiro ou falso agora dela da geografia as coordenadas geográficas que nos fornecem o local exato na superfície terrestre vai nos fornecer latitude longitude e azimuth e aí o que será que é esse negócio de azimuth cara eu acho que esse gerando está dando golpe verdadeiro ou falso povo pô estamos chegando aos 400 ao vivo simultâneos aqui vamos descer o dedão no like aí pô bora lá dedão no like galera 500 likes 500 likes falso cara mas era verdadeiro cara é verdadeiro você acredita as coordenadas geográficas mais habitual em provas vai só pedir latitude e longitude mas porém entretanto se você pega uma prova mais criteriosa ela pode trabalhar o azimuth o azimuth é o grau de inclinação em relação ao sol tá então você vai ter um grau de inclinação tá então aqui você tem a superfície esse grau de inclinação que também é uma maneira de deixar mais exato a localidade no espaço geográfico quem utiliza o azimuth são eles os satélites do sistema de posicionamento global tá eles utilizam o azimuth quem é aquela galera de aventura sabe de fazer tracking que tem GPS legal tal e GPS de precisão que é utilizado na agricultura esse mostra o azimuth porque tem que ter tem que ter exatidão então esses GPS mais robustos utilizam tem um amigo meu que trabalha como agrimensor e cara primeiro que o GPS dele dá uma precisão de dois milímetros de erro só né é um negócio absurdo e realmente tem também a posição do azimuth o azimuth é importante já no sentido assim que a inclinação do sol também vai determinar condições climáticas né isso isso também e você levantou um ponto importante se cai numa prova muita gente derrapa que as novas tecnologias utilizadas na agricultura de precisão na agrimensura quando você fala do GPS de precisão igual do seu amigo ele tem que ter toda uma liberação pra ter esse GPS primeiro é muito caro e não pode cair na mão de gente errada porque a precisão é exata então tem todo um controle lembrando que GPS é é uma tecnologia dos Estados Unidos tá então as empresas pagam royalties pra utilizar e tem todo o controle dos Estados Unidos já a União Europeia e a China estão desenvolvendo também a sua forma de localização do espaço geográfico pra não depender do sistema de posicionamento global massa muito bom muito bom mesmo bora lá então próximo tópico de biologia Veloso está em primeiro lugar Mai está em segundo Doutor Genoma está em terceiro lugar Maluca em quarto M em quinto vamos tá virando bastante né você vê que a gente fez umas perguntinhas que parece ser simples mas tá dando bastante erro e acerto bora lá verdadeiro ou falso considerando que a característica em questão é recessiva a chance do 2-2 ter alelo recessivo é dois quartos verdadeiro ou falso essa aqui é genética tem uma coisa gente que nos últimos cinco anos não deixou de aparecer na FUVEST é um heredograma todas as últimas cinco edições da FUVEST apareceram um heredograma ele quer saber se esse indivíduo 2-2 tem chances de dois quartos de ter um alelo recessivo verdadeiro ou falso verdadeiro ou falso verdadeiro ou falso verdadeiro ou falso caiu na prova da FUVEST do ano passado vou retrasado agora me confundi ah cara muito alto esse negócio de prova 2021 olha aí pessoal dá uma olhada aqui rapidinho se a gente tá dizendo que esse cara é recessivo ele é azinho azinho tá esse cara é azinho azinho portanto os pais tem que ser héteros e gotos notem que os pais não estão pintados então eles não têm a doença mas se o filho tem ele recebeu um azinho do pai ele recebeu um azinho da mãe então eles são hétero e gotos qual a chance desse cara ser azão e azinho é isso que a FUVEST tá perguntando normalmente a gente cruza azão e azinho com azão e azinho a chance de ser ter o zigoto é 2 sobre 4 né só que a gente tem que levar uma coisa em consideração esse indivíduo com certeza não é azinho e azinho porque senão ele estaria pintado então a gente tem que tirar essa possibilidade então a chance dele ser hétero e goto não deve levar em consideração ele sendo azinho e azinho então a chance vai ser de 2 no total de 3 por quê? porque existe duas chances dele ser azão e azinho e uma chance dele ser azão e azão fazendo o cruzamento dos pais isso é o que a gente chama na genética de fenótipo não definido e a FUVEST adora se utilizar dos fenótipos não definidos e genótipos, perdão não definidos para elaborar suas questões de probabilidade beleza? vamos para a próxima bora lá isso é legal isso é legal eu lembro das ervilhas Veloso está em primeiro ainda Detorgenoma está em segundo Maluca está em terceiro e por enquanto estão ganhando a apostila da Maratona Enem Mas está em quarto Gustago está em quinto logo na rabeira vamos lá bora lá O núcleo é a parte mais densa do interior da Terra nós estamos falando da matéria de geologia que a FUVEST adora falar das camadas geológicas núcleo, manto e crosta da movimentação da crosta que ela se parte em placas e aí nós temos três choques convergente, divergente e do cisalhamento mas esse núcleo será que ele é a parte mais densa? ou aquele negócio molengato lá no meio do interior da Terra? aí a galera está voando peça aí verdadeiro, hein? acertaram, velho ó, o núcleo sim cara, a gente conhece vou jogar real para vocês a gente conhece mais do espaço do que do interior da Terra ponto por quê? porque o único vão onde a gente tem capacidade de fazer estudos do interior da Terra são os vulcões e o vulcão é um lugar muito caótico para você fazer a coletagem e pesquisa a gente tem pesquisas também por sondagem tá? por radar tem um monte de forma de fazer análise de fundo do oceano do assoalho oceânico para tentar fazer estimativas de como que é o interior da Terra tá? e temos pouca informação do núcleo mas dizem nessa teoria que o núcleo é uma grande esfera de ferro com outros minerais e essa esfera de ferro é tão importante no planeta Terra porque ele vai formar o campo eletromagnético e aí é real sem o campo eletromagnético não haveria vida na Terra tá? seria igual Marte Marte não tem o seu campo eletromagnético não adianta ter camada de ozono e nuvem para proteger dos ventos solares esse campo eletromagnético que a gente tem quem vai formar esse carinha o núcleo tá? e aí os ventos solares batem e são repelidos grande parte outra parte entra no planeta é barrada pela camada de ozono é barrada pelas nuvens até chegar na superfície se não tiver isso gente não haveria vida no planeta azul eu vi eu vi uma simulação semana passada com retrasado não sei de como que seria a Marte caso ela tivesse um campo eletromagnético e aí verdinha água nossa seria bem legal bora lá massa Veloso se mantém em primeiro lugar Dr. Genome está em segundo Maia está em terceiro vem USP vem na gente USP tamo junto Pedro Nunes em quarto bora lá a próxima agora é de biologia fungos podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos você lembra desses conceitos já? cara é é que se auto que se alimenta não é? tem a ver com alimentação isso aí não vou lembrar cara não vou lembrar essa paradinha aí era de botânica não é? disciplina de botânica é tem na botânica na verdade na classificação dos seres a gente separa entre os autótrofos heterótrofos reficofage tem o reficofage que é a classificação dos seres isso aí eu lembro cara eu tinha aula de botânica a última aula de sexta-feira velho aí era tenso ó gente tome cuidado já apareceu na FUVEST mais de uma vez fungos podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos não o que significa os terminhos auto é pra si trofos é alimento é aquele cara que fabrica o seu próprio alimento então quem faz fotossíntese quem faz quimiosíntese fabrica o seu próprio alimento o fungo por mais que ele seja verde em alguns casos ele nunca vai fazer fotossíntese não existe fungo fotossintetizante todos os fungos são heterótrofos todos os fungos são decompositores tá então eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento cuidado que isso já apareceu na prova da FUVEST de dois anos atrás bora lá doutor genoma assumiu a liderança olha cara é isso aí mais tá em segundo vem o hospital ali junto em terceiro lugar Veloso em quarto Juba em quinto aparecendo no nosso ranking bora agora geografia o movimento de cisalhamento é o responsável pela falha de San Andres ou Santo André trazendo aqui pro nosso português e aí hein cara o que que seria esse negócio falha de cisalhamento uma questão de geologia se a prova San Andres fica onde? fica na Califórnia aí ó Califórnia olha isso eu não sei o que é cisalhamento não é isso aí é o nomezinho by FUVEST tá tem outros nomes mas a FUVEST se ela quer complicar ela complica no nome olha lá a galera tá bem a maioria acertou e é isso mesmo cara o movimento de cisalhamento é o famoso raspa raspa então vem cá eu tenho o movimento convergente convergente por subducção convergente por obducção eu tenho eu tenho a divergência e eu tenho ó o raspa raspa o baile funk não esqueça desse esse movimento você não tem somente na falha de Santo André mas lá é o mais famosinho se pedir na prova vai pedir lá lá acontece terremoto de assim de assim é a região da Califórnia cara se o mundo for acabar vamos pensar o mundo vai acabar vai acabar por lá Jean é verdade porque os filmes de Hollywood o mundo acaba a partir da Califórnia isso mesmo tem um fundamento científico a região da Califórnia é um hot spot é um ponto quente a crosta ela é mais fina então ó aquece 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 e essa crosta ela pode olha aqui se fragmentar você viu isso naquele filme nós que somos tiozinhos Guilherme tiozinhos nós assistimos 2012 você lembra? e do mundo 2012 a crosta ela não não ficava voando assim e aí um avião ia por cima e o maluquinho olhava a crosta se desfazendo cara isso é real se for acontecer uma catástrofe geológica no mundo vai acontecer lá nessa falha de cisalhamento lá na Califórnia é cara de aparecer no vestibular isso massa massa eu não sabia cisalhamento então raspa raspa né ou transformante é massa muito bom vamos lá verdadeira então afirmativa pessoal tá se dividindo olha aí ó galera comentou no chat essa é pra inverter o nosso ranking realmente ó deu uma mexida Veloso apareceu de novo Mai está em primeiro Vem USP está em segundo lugar Maluzinha está em quinto Juba em quarto bora pra próxima biologia o coronavírus possui material genético na forma de RNA fita positiva e aí essa vai cair na prova de vocês coronavírus ó acho que coronavírus pode estar até na geografia cara falando de fluxos eu tava colocando o mapa de fluxos antes antes do corona e depois do corona e fazer uma discussão de globalização pode ser que caia bora fita positiva ou negativa povo fui na fé verdadeiro gente lembra aí vírus ou tem DNA ou tem RNA e quando ele tem um RNA ele pode ser um retrovírus como HIV que vai ter que transformar o RNA dele num DNA ou ele pode ser uma fita positiva ou negativa a positiva é o caso do novo coronavírus o que que acontece com essa fita quando ela entra na célula hospedeira diretamente ela é usada pra fabricar proteínas virais a negativa que é o caso da gripe é legal você saber essa comparação primeiro tem que ser transformada em fita positiva pra depois virar a proteína viral beleza? então lembre desses três gripe HIV e o novo coronavírus claro pode existir uma comparação na hora da prova uma dúvida minha eu acho que é legal também o ebola o ebola ele é de fita negativa se não me engano eu até posso dar uma olhada mas ele é de RNA com certeza se não me engano tanto de fita negativa assim como da gripe já te respondo não e é legal a gente pegar esse gancho Gui porque todo mundo tava falando a África vai desaparecer por conta do coronavírus e eles esqueceram que a África ela passou por várias né epidemias como a do ebola então eles tem toda uma estrutura os países e o coronavírus chegou lá mas não chegou tão mortal como chegou no Brasil que é um país que nunca sofreu nada disso que vivia no mundo da imaginação dos teletubbies o mundo de Nárnia e aí a África que todo mundo achou que ia desaparecer do mapa cara a taxa de mortalidade lá é baixa em comparação a outros países por conta dessa experiência com ebola com o próprio HIV o ebola tem uma coisa doida do ebola que o vírus do ebola ele é muito mais letal e quanto mais letal é um vírus ou uma bactéria incrivelmente é mais fácil da gente controlar porque por exemplo no ebola a letalidade às vezes se dá de uma semana pra outra então se a gente fizer um lockdown por exemplo todas as pessoas que pegaram acabam morrendo e acaba a transmissão diferente de um vírus que tem uma letalidade um pouco menor e aí com isso a pessoa tem mais tempo de transmissão não sei se já viu um joguinho que é muito legal recomendo pra vocês também chamado Plague Inc baixa aí no celular é você criando vírus e bactérias pra acabar com a espécie humana aí esse Plague Inc já tem faz tempo você tem que achar uma estratégia em que você não seja tão letal de início porque senão a gente consegue controlar rapidamente como é o caso do ebola que normalmente se controla rapidamente porque ele é muito letal e aí a gente não tem muita transmissão então você tem que variar entre a letalidade e a transmissibilidade poxa que legal bem massa cara aqui deixa eu ver eu fiquei de procurar mas eu vou dando uma olhada aqui na próxima pergunta eu já dou uma olhada se digo se é um RNA fita positivo ou negativo do ebola bora lá bora lá próxima massa vamos lá vamos nosso ranking agora geografia e essa eu sei hein ó cara essa é boa o clima do Brasil é o predominante ao subtropical e aí hein olha lá e aí é fácil é difícil cara às vezes confunde hashtag fica a dica ela não responde inferno a Esther falou isso mesmo a Esther ela tá em todo certeza ela tá mais umas três lives e ela participa falso né é falso né gente é falso mas porque eu coloquei uma questão como essa pra gente falar muito do clima tropical moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza mas o nosso país ele não é somente clima tropical ele tem o que uma variação desse tropical por conta dos fatores climáticos então é legal você lembrar da maritimidade que leva a formação do tropical úmido da continentalidade que leva a formação do tropical típico da latitude que vai formar esse carinha aí o subtropical mas olha outro bizu cara de fuveste é te induzir que o estado de São Paulo não tem clima subtropical falando que é só o sul não ô cara o estado de São Paulo tem subtropical tem subtropical Jean é a região ali do vale do ribeira do iguape não ali é tropical litorâneo é acima do tropical litorâneo que nós temos o subtropical aqui no estado de São Paulo fica a dica nesse bizu é engraçado porque isso aí lembra que você comentou que pode aparecer uma questão interdisciplinar de geografia de biologia isso casa totalmente com a parte de biomas então dá pra encaixar muita coisa por exemplo falando de mata atlântica olha a extensão de mata atlântica que a gente tem vai lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul tem um monte de coisa e quantos ambientes diferentes a gente vai ter quantos tipos de mata atlântica diferente a gente vai ter isso é bem legal de saber mesmo e o Jean falou uma coisa boa São Paulo tem a gente pensa que subtropical é só abaixo do trópico só o sul tome cuidado massa muito bom muito bom mesmo excelente pergunta ah só pra confirmar o ebola é um RNA fita negativa também assim como o da gripe acabei de olhar aqui confirma então aquilo que eu falei o Mai está em primeiro lugar vem o USP está em segundo o Juba está em terceiro o Maluzinho está em quarto o Lucão está em quinto lugar bora pra próxima a fermentação alcoólica a fermentação alcoólica produz etanol e gás carbônico e é realizada por alguns tipos de fungos verdadeiro ou falso cara esse eu não sei fermentação alcoólica é aquela utilizada para a fabricação de cerveja de bebida alcoólica nas cadeias tem uma uma bebida alcoólica que eles fazem com a batata é é esse processo esse processo aí esse processo aí olha aí o pessoal acertou o a fermentação né cara ela envolve glicose e aí você tendo glicose do amido da batata tem tem nas cadeias fazem com resto de melancia de arroz né as famosas marias loucas que tem várias receitas no Brasil inteiro né tipo cada presídio tem a sua receita de maria louca é é exatamente é isso aí né então a gente tem assim tipo dependendo do do que a gente vai utilizar a gente vai ter uma fermentação mais rápida ou mais lenta mas todas elas é pegar a glicose proveniente normalmente do amido e reduzir ela a etanol e CO2 e aí o pega ratão tá aqui no na palavra fungos né porque a gente quando fala de fungos lembra dos cogumelos mas você não pode esquecer que quem faz a fermentação alcoólica é um fungo unicelular que a gente chama de levedura e é um dos ingredientes pra gente fazer cerveja você precisa de lúpulo precisa do malte precisa da levedura e da água então levedura é um tipo de fungo é um fungo unicelular tá então tá verdadeira a nossa afirmativa só um ponto puxando um pouco aqui a geografia com a chegada dos imigrantes aqui no Brasil principalmente os italianos que se fixaram aí no sul né principalmente mais lá pra Caxias eles produziam vinho né pisando no vinho e depois faziam guspiam no vinho né a saliva no vinho pra fermentar isso lá no passado tá gente então você tinha essas histórias tal e aí fermentava porque o que que tem na saliva ali que vai é que assim ó na nossa boca cara a gente tem milhões de micro-organismos né de espécies diferentes cara são pelo menos milhares né uma coisa que a gente não pensa mas na palma da mão a gente tem pelo menos mil espécies de micro-organismos diferentes é muita coisa na boca um horror e no meio dos dedos quando eles pisavam também tem fungos né então a gente pensa mas eles pisavam por quê também porque é uma forma digamos assim de adubar com as leveduras então os micro-organismos vão fazer fermentação uma coisa legal que você falou é que na boca a gente tem muita bactéria né então cuidado porque a gente tem fungos também mas a gente tem muita bactéria especialmente os lactobacilos que são importantes para outro tipo de fermentação a fermentação lática aquela que gera o iogurte ah legal massa né eu tô aprendendo ah eu também tô aprendendo horrores gente se já são inscritos lá no canal do professor Jean prof. Jean Grafia procurem lá por favor abra uma aba aí do seu navegador entra lá se inscreve para você ficar antenado em tudo que vai rolar aí nessas próximas semanas especialmente falando dos vestibulares e do Enem tá então o Enem primeiro depois vai ter o Nes vai ter um monte de revisão por favor se inscreve lá ativa o sininho faz todas as coisas importantes segunda fase a gente tá presente cara segunda fase exatamente ah eu também vou lançar um curso de segunda fase gente depois da segunda prova do Enem dia 24 última prova do Enem dia 25 a gente tá com o curso de segunda fase da FUVEST cara então Guilherme eu já vou lançar isso cara eu sou bem assim eu sou meio da Atena tá sou meio polêmico usa cara eu o Gabarita Gel você o professor Pinguim tem uma galera que não abandona os alunos você tem os bam 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 aí cara que termina o Enem não fala mais nada já tá vendendo o curso vendendo o curso pro ano que vem a gente não cara a gente acompanha o aluno até a segunda fase pensando em FUVEST Nespunicamp por quê cara é ali que o cara vai passar então a gente tem esse trabalho esse cuidado aqui dos nossos canais de acompanhar os alunos até a aprovação acho que isso é fundamental tá terminou a primeira fase abandona o cara aí o cara tem que aprender a fazer as discursivas né cara é importantíssimo sabe o que eu penso já a respeito disso seria muito cômodo pra nós aí simplesmente pô preciso tirar umas férias tô fora mas isso é falta de empatia também falta se colocar no lugar do aluno sabe que passou um ano muito pesado tá tendo que estudar no meio de janeiro no calor quando tá todo mundo fazendo outras coisas e se a gente não se der as mãos se a gente não esticar a mão pra esse aluno nesse momento pô quem é que vai fazer entendeu como é que a gente pode exigir sabe do cara pô estuda se dedica se na hora que é o momento mais crucial você pega e pula fora aí eu vou tirar minhas férias agora eu vou tirar minhas férias eu já tirei duas semaninhas de descanso esse ano tá então esse é um momento importante eu acho que a gente tem que ter essa empatia tem que estar junto com o aluno até o final mesmo bora lá Maio está em primeiro lugar vem USP está em segundo Juba está em terceiro Maluzinha está em quarto e Lucão está em quinto lugar nosso placar não foi alterado bora lá bora lá que agora é a geografia o município de Campinas é um centro regional mas Jean uma pergunta dessa gente é prova da FUVEST e prova da FUVEST ela é regionalista Unicamp é regionalista Unesco é regionalista não veio esse ano mas a FUVEST cara a gente não pode apostar que não venha tá é importante você saber isso daí isso daí está dentro da hierarquia urbana entender função entender rede entender hierarquia e Campinas é uma região metropolitana ó e aí e aí falso ou verdadeiro o pessoal foi no verdadeiro cara o pessoal foi no verdadeiro não gente Campinas é uma das maiores cidades do Brasil localizadas no interior tem mais de um milhão de habitantes uma grande região metropolitana Campinas é um tecnopolo principalmente ligada à área de informática tem a Unicamp que é uma das maiores universidades da América Latina e hoje a região de Campinas a cidade de Campinas é uma metrópole regional ela tem uma importância igual outras grandes importantes capitais do Brasil como Belo Horizonte como Cuiabá como Salvador Fortaleza e Recife tá você está falando de uma cidade muito pujante que tem um PIB per capita altíssimo e a dica se você não prestou Unicamp cara perdeu porque a chance de estudar numa grande universidade e ficar numa região que gira dinheiro gira desenvolvimento de tecnologia é importantíssimo ela é uma metrópole regional tá e lá no futuro ela vai se conurbar vai se juntar com a grande São Paulo e mais no futuro você vai ter a conexão com o Rio de Janeiro formando a primeira megalópole do Hemisfério Sul ó pega esse bisu outra megalópole no Hemisfério Sul essa vai ser a primeira megalópole é a união de duas ou mais metrópoles viu e me diz assim ó porque eu erraria essa questão também se você me perguntasse eu ia errar quando eu tava olhando e montando o game eu errei o que que por que que eu não posso chamar de centro regional e tem que ser uma metrópole regional tá é legal essa pergunta primeiro você tem mais funções o que determina a hierarquia de uma cidade é o número de funções então Campinas extrapola a função por exemplo comércio e serviços então você fala de Campinas você não vai ficar batendo aqui é comércio e serviços educação e saúde por exemplo Ribeirão Preto Ribeirão Preto não é uma metrópole regional é um centro regional está um Rio Preto centro regional Londrina um centro regional ainda não é uma metrópole por que foca apenas nessas duas funções quando a gente vai pra Campinas é emprestadora de serviços é é também da área industrial é tá vendo já tem uma diferença é da área de desenvolvimento de tecnologia de ponta é ela apresenta várias conexões materiais e imateriais material seria aeroviário rodoviário ferroviário dutoviário e imateriais de conexão de internet de alta velocidade sim você tem em Campinas um aeroporto que é um dos mais importantes do Brasil que é Viracopos que é um aeroporto internacional você tá vendo o tanto de atrativo que coloca ela acima na hierarquia urbana entendi massa muito bom o pessoal tá dizendo que você é o mago aí da geografia que acho que você que faz questão da Fulvestre inclusive tem coisa que eu não posso falar não hoje mas o passado valeu massa olha aí vem USP está em primeiro lugar Dr. Genoma está em segundo vem USP a moral do cara ou da mina não sei quem que é que massa Mai está em terceiro ano está em quarto assumiu aqui o nosso placar e Juba está em quinto lugar bora agora vem a biologia plantas produzem gametas por meiose como eu tirei isso de uma questão da Fulvestre de três anos atrás e agora falei na minha revisão ontem para quem estava lá 500 cara essa eu não sei e aí povo essa dividiu a galera acho que nunca tivemos um placar tão acirrado aqui viu assim guarda isso na sua cabeça os nossos gametas de animais eles vêm por uma meiose a gente produz esses gametas reduzindo o número cromossômico ao meio porque esse gameta vai encontrar com outro gameta vai juntar e vai formar o indivíduo por completo beleza gametas animais vêm por meiose nas plantas a meiose gera os esporos das plantas e aí depois que esses esporos germinam os gametas são produzidos por mitose é um ciclo que varia tá ele vai ter uma alternância de gerações uma fase esporofítica uma fase gametofítica beleza então diga lá já não você me trouxe um ponto importante pra gente até fazer essa interdisciplinaridade da FUVEST não sei se vai estar certo você vai até me corrigir esses esporos é aqueles que abrem é não abrem que liberam o vapor d'água creio que não já não sei do que você está referindo assim é a evapotranspiração dos vegetais ah tá o que abre pra evapotranspiração dos vegetais são os chamados estômatos estômago olha os estômatos e vai vai invariavelmente cair em alguma prova aí porque essa evapotranspiração que vai aumentar a umidade do ar no ambiente amazônico rios voadores regime de chuvas falei isso ontem na revisão acho que você deve ter comentado alguma coisa também tem a conexão com a parte das queimadas é importante vocês saberem disso né é mas é os estômatos isso mesmo estômatos aprendi boa vem USP se mantém em primeiro doutor Genome está em segundo Ana está em terceiro agora nesse momento Maluzinha está em quarto e Lucão está na quinta posição bora geografia bora lá a rodovia a Ianguera liga São José do Rio Preto a Campinas aí você fala poxa Che meu Deus gente eu estou falando de rede de conexões e isso pode aparecer é aquilo é o regionalismo da prova da FUVEST quem é de fora de São Paulo não imagina que vai aparecer um negócio desse e não faz a mínima ideia da resposta eu tenho um chute já vou te dizer porquê ó primeiro ponto lembrar da Via Dutra liga São Paulo Rio de Janeiro Fernão Dias liga São Paulo a Belo Horizonte Regis Bittencourt liga São Paulo a Curitiba Washington Luiz Bandeirante liga São José do Rio Preto a São Paulo a Ianguera liga Ribeirão Preto a Campinas e depois São Paulo beleza falei várias Castelo Branco vai ligar São Paulo ao interior passando por Sorocaba e Marechal Rondon São Paulo a Bauru aqui na nossa afirmativa está dizendo que a Ianguera liga São José do Rio Preto a Campinas está falso é falso é falso qual que é o correto? liga Ribeirão Preto Ribeirão Preto e não São José do Rio Preto ali que está o negócio aí que está o negócio Ribeirão Preto liga a cidade de São Paulo pela Ianguera e tem um ponto importante para a gente discutir é que a ligação de Ribeirão para Campinas passa pela Ianguera isso é um impedimento para que Ribeirão Preto tenha uma polaridade maior seja mais importante porque as cidades que estão à margem da Ianguera por Campinas ser mais pujante ser mais rica ter mais oportunidade elas vão para Campinas e não vão para Ribeirão Preto aí uma cidade de 700 mil habitantes como Ribeirão Preto ela diminui na hierarquia por conta dessa conexão da Ianguera opa tivemos um super chat aqui ó olha é pra você cara o cara mandou um recado Leonardo falou prof. Jean vi hoje o documentário China Blue muito massa você recomendou para eles é? cara recomendei é um comentário muito bom mas muito bom e triste conta a história de uma menina adolescente que ela é mandada praticamente para fora das casas da casa dos pais no interior da China para trabalhar numa indústria de confecção de jeans e essa indústria de confecção vende para o Carrefour para o Walmart e é aquela exploração que você sabe que o trabalho há na China então é real e é triste ao mesmo tempo e mostra uma realidade muito grande também de bolivianos que passam isso na grande São Paulo em outras cidades do Brasil e outros povos haitianos que vieram para cá também sofreram muito tempos atrás pode crer Leonardo um abraço forte para você obrigado por esse apoio cara vocês não fazem ideia do quanto isso nos inspira a estar junto aí sempre quando você pô mandou 5 reais aí para nós massa mesmo fico muito feliz viu muito feliz muito carinho muita força aí para você excelente prova tamo junto bora pingus pendi está em primeiro doutor genoma está em segundo júlia está em terceiro lugar e nós temos ana em quarto e maluzinha júlia apareceu agora júlia está no nosso ranking vai ganhar apostila da maratona nem se assim ficar até o final das nossas questões massa bora pteridófitas são plantas vasculares tem sementes opa tu lembra Jean o que é uma pteridófita ô cara as famosas samambaia aí ó está por dentro tem uma planta que é bem importante das pteridófitas que cabe para você colocar aí em uma aula de geografia o chaxim cara o chaxim que é um símbolo da manutenção da biodiversidade da preservação na mata atlântica cara as pteridófitas são as primeiras plantas terrestres é plenamente terrestres né ainda dependem um pouquinho de água mas são terrestres mesmo está por dentro isso aí gente pteridófita já tem vasos condutores de seiva diferente dos musgos das briófitas mas ainda não tem sementes como as gimnospermas e as angiospermas essa melzinha na chupeta eu vi que todo mundo quase acertou mas eu errei foi por nervosismo com certeza cara tem em todo lugar né todo lugar tem é nossa é absurdo onde tem clima tropical isso aí bora e eu tenho um monte de samambaia na minha casa ou vem o USP o cara não sai da liderança doutor Genome em segundo Júlio em terceiro Ana em quarto Lucão de novo na quinta posição bora pra próxima Lucão eu imagino aqueles caras gigantes jogadores de base o Vale do Ribeira do Iguape se destaca na produção de banana e chá primeiro por que você fala sempre desses caras porque sempre aparece na prova se você olhar as provas anteriores sempre está falando do Vale do Ribeira por que a USP adora a Unesco Unicamp porque é uma região ímpar no estado de São Paulo é a região mais pobre é a região menos industrializada é a região mais longe das conexões globais que o estado de São Paulo passa por ser o maior estado você chega ali no Vale do Ribeira você fala nossa que coisa estranha só tem mato só tem aqui os dobramentos os dobramentos antigos os mares de morros cara olha lá certo é isso mesmo isso aí o Vale do Ribeira do Iguape é o maior produtor de banana em chá do estado de São Paulo ali é região de registro você indo de Campinas para aliás desculpa Curitiba para São Paulo passando pela Regis você vê ali aquele monte de banana muita muita banana muita uma vez eu fui para a Caverna do Diabo ali na região eu adoro uma região belíssima e aí eu parei o carro e pedi um cacho de banana para os tiozinhos lá ele falou pode pegar meu filho aí eu fui lá cortei cara levei um cacho de banana embora cara tanta banana que tinha tiozinho falou pode levar meu filho mas ali tem uma problemática para a gente levantar aqui o extrativismo ilegal do palmito ali ao lado da rodovia você vai ver que tem várias pessoas que vendem palmito e um palmito de sabe mega qualidade por quê é tirado ali in natura cara é assim é muito agressivo a extração ilegal do palmito ali e tem pouca fiscalização ali é uma região de mata atlântica gente é isso aí muito mas muito palmito mesmo é triste a extração tá e só para terminar essa região aí também foi uma das maiores produtoras de ouro do Brasil ouro de aluvião tá e escoava esse ouro pelo porto de Iguape que é a cidade ali né que dá foz do rio Ribeira do Iguape cara que era importantíssima lá no Brasil Império é massa sabe que que eu viajei já algumas vezes ali para São Paulo saindo por Curitiba talvez para viajar mesmo eu ia pegar avião outra vez eu fui ver shows em São Paulo e sempre me chamou muita atenção porque normalmente quando a gente sai daqui a gente vai almoçar lá na região de Registro a cidade você falou é o grau o bananal velho que tem por aqueles lados ali é muito impressionante muito incrível é incrível sabe por quê por causa do solo hidromorfo então um solo com muita água ali chove demais o solo fica encharcado velho banana adora os rizomas né rizoma isso isso mesmo rizomas né cara vão lá e os bananal vai crescendo lá com tudo cara é louco o negócio massa ó o pessoal falando aí perguntando a respeito da plataforma já é isso aí cara é o gabarita gel o gabarita gel é uma plataforma de ciências humanas e linguagens agora a gente está muito firme é a única plataforma que tem as obras literárias da FUVEST e da UNICAMP e as obras literárias atualizadas ano a ano fora o foco que a gente tem nos vestibulares de São Paulo e claro no ENEM tá que o ENEM é mais suave tá pra nós das humanas então puxando na nos vestibulares tradicionais a gente vai estar trabalhando muito bem o ENEM a gente tem redação correção de redação feita por professores gente cara esse ano teve quase 10 mil alunos cara então uma galera assim que abraçou mesmo a nossa a nossa ideia o nosso trabalho tá e cara uma coisa que a gente tem legal é os últimos 10 anos dos vestibulares então a gente organizou tudo tá tudo bonitinho FUVEST Nesp, Nesp, NECAMP UEL, UEM tudo o cara pode baixar a vontade só não pode compartilhar tá cara é muito legal o gabaritajal de professores para alunos mesmo que massa que massa mesmo bora lá vamos à próxima agora a gente vai falar de biologia vem USP se mantém em primeiro lugar Dr. Genoma está em segundo Julio está em terceiro Lucão está em quarto lugar agora subiu uma posiçãozinha e Maluzinha está em quinto bora a técnica de produção do charque envolve salgar a carne e com isso desidratá-la por difusão verdadeiro ou falso e aí a gente falando de a ianguera falando dos bandeirantes os caras aí que começaram a fabricar charque né de um jeito bem com uma salubridade salubridade tudo clean tudo nos tapaware é é louco e aí o pessoal falando que estava mole que estava fácil e a resposta é falsa gente muito cuidado olha só como quase estava certo você pega o charque que é a carne né você tira normalmente a maior parte da gordura dela enche de sal enche enche quando ela começa a ficar úmida bate bota mais sal bate bota mais sal até que ela desidrata por completa só que essa desidratação não é por difusão é por uma osmose difusão é a passagem de sal para dentro da carne a saída da água é osmose passagem de água sempre é osmose tá povo então a maioria embora ficou bem divididinho aí errou e eu sei que foi por falta de atenção que a galera sabe que osmose é passagem de água os bandeirantes eles colocavam a carne debaixo da cela do cavalo cara pra transpirar ali eu não sei o que acontecia aí a partir da biologia mas tem vários relatos que era colocava aquele manto de carne colocava a cela ia embora cheia de sal né cheia de sal acho que é pra diminuir um pouco a oxigenação dela e e não ter tanta proliferação bacteriana contaminação tem mas elas não se proliferam tanto é contato com mosquito né é mosca varejeira e coisarada né né isso mesmo sal puxa água isso aí isso mesmo sal puxa água inverteu nosso placar doutor genoma agora está em primeiro lugar vem usp caiu pra segunda posição maluzinho terceiro coberta m isso aí bora geografia já e a mulherada está chegando isso aí a nova divisão internacional do trabalho caminha junto com a desglobalização proposta por trump olha aí agora a fuveste a fuveste com uma prova um pouco mais tranquila vamos ver pode trazer questões das atualidades e o posicionamento de trump da desglobalização movimento que teve como principal consequência fica a dica o brexit a principal vitória da desglobalização olha isso não aconteceu nos estados unidos aconteceu no reino unido que foi aí a quebra do tratado entre reino unido e os restantes dos países europeus cara falso falso verdadeiro falso né gente a nova divisão internacional do trabalho ela prega a globalização ela principalmente a globalização econômica a terceirização dos sistemas produtivos as empresas saíram dos estados unidos e foram produzir na ásia por que mercado consumidor mão de obra ausência de sindicato ausência de leis ambientais então é o mundo global que ia fazer a nova divisão internacional do trabalho se sobressair lembrando que essa nova divisão internacional do trabalho ela é tão global que os estados unidos determinou as funções dos países pós segunda guerra mundial e aí a função do brasil foi o que produzir monocultura de exportação ser mercado consumidor e mão de obra para as multinacionais esse era o papel do brasil e vai totalmente ao contrário do american first do cabeça de cenoura do trump né os estados unidos fechado com políticas protecionistas não vou negociar com a china cara não tem como não negociar com a china você tem que fazer o que tratativas mais iguais aí tudo bem aos interesses dos estados unidos que eu acredito que o biden vai seguir mas fazer esse lockdown econômico que o trump queria ia causar todo um transtorno na economia global agora gian por curiosidade minha assim com essa mudança de trump para biden o que você acha que muda consideravelmente ou em geral os estados unidos continuam sendo os estados unidos cara ótima pergunta porque isso está no imaginário muito do brasileiro agora o democrata é o bonzinho não é gente no governo Barack Obama morreram mais mais pessoas mais civis em guerras do que no próprio governo Donald Trump então essa questão imperialista dos estados unidos independe se é democrata ou se é republicano a questão é que o trump ele nem republicano ele é ele é trumpista ele é uma outra vertente política até dentro do partido republicano grande parte das pessoas são contrárias ao trump e o próprio o próprio partido republicano ficou um pouco refém do trump porque uma coisa ele conseguiu melhorar a economia dos estados unidos até o coronavírus o coronavírus foi a virada de chave porque o trump cara estava tranquilo estava favorável opa um corte de áudio acho que caiu o som acho que agora voltou fala aí Jean espera aí um minutinho beleza mas eu estou te escutando já está escutando estou ah tá porque ligou o microfone da câmera o sem fio caiu ah se acabou a bateria acabou a bateria e agora está tudo bem está todo mundo escutando agora ficou mudo de novo e agora foi agora sim vamos no microfone da webcâmes não é o melhor mas a gente resolve tá então a questão do trump só para encerrar os partidos republicanos ficou refém do trumpismo tá então o próprio partido republicano vai contrário a tudo isso que ele fez então toda essa essa dinâmica do que vai mudar ou não vai vai mudar porque o trumpismo é o é a doidura em pessoa mas a ideia de potência dos Estados Unidos imperialistas isso não isso vai continuar do mesmo jeito e o Brasil não é nada para governo republicano governo democrata governo trumpista não é nada não é nada para os Estados Unidos não está na pauta de discussão com certeza porque na real assim a gente tem uma ideia muito equivocada às vezes acho interessante se falar isso a gente acha que os democratas são bonzinhos como você comentou o Obama foi o cara que mais largou bomba na história dos presidentes norte-americanos tipo isso mostra que independentemente de que lado está os caras têm assim um imperialismo muito pungente uma ideia de querer controlar determinadas economias e como o Brasil perante o cenário internacional está muito pequeno muito encurralado realmente Estados Unidos não tem grandes preocupações com a gente aqui e talvez poucos países tenham né só um ponto o pessoal está falando mas a Amazônia lembra que a Amazônia não é somente brasileira tá a Amazônia ela está em outros países a grande parte está no Brasil a pauta Amazônia é uma pauta global que os Estados Unidos praticamente estavam nem aí com o Trump mas com o Biden que tem uma uma discussão tem ao melhor tem uma retórica muito mais globalista e muito mais de preservação ambiental aí sim os Estados Unidos vai entrar de novo no jogo da discussão da Amazônia massa muito bom muito bom mesmo bora lá então o nosso placar agora praticamente não alterou a Mai apareceu em quinto lugar derrubando a Manuzinha não a Manuzinha ainda está lá derrubou não sei quem que foi o Lucão talvez e agora vamos para a próxima pergunta biologia a esquistossomose é transmitida ao ser humano por um caramujo ai 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 essa aí essa aí é boa cara do céu caramujo um caramujo a esquistossomose é transmitida ao ser humano por um caramujo e ai esquistossomose que é uma das doenças que mais caem nos vestibulares que ainda é um problema relacionado a sociedade como um todo cara a gente pode ligar até a questão do saneamento do marco do saneamento pode aparecer como tema que é redação na USP marco do saneamento é isso aí pegava assim na década de 80 qualquer tipo vocês são muito novos mas o Jean talvez seja dessa década pequenininho assim década 80 90 parecia qualquer documentário da região nordeste brasileira com as crianças barrigudinhas e tudo mais a partir do saneamento básico a gente mudou essa realidade social e diminuiu a quantidade desse tipo de doença mas agora vamos para a polêmica a esquistossomose é transmitida ao ser humano por um caramujo muita gente eu imaginei que ia marcar isso e o erro está onde? porque ela não é transmitida por um caramujo transmissão pessoal é como o Jean estava falando o anófiles o mosquito que vai lá e pica a gente o barbeiro que vai lá e pica a gente o Aedes aegypti que vai lá e pica a gente o esquistossoma ele chega no nosso corpo por livre e espontânea vontade ele sai de um caramujo mas não é o caramujo que vai levar até a gente lembra que esse ciclo envolve fezes que vão para a água com ovos esses ovos eclodem viram uma larva chamada de miracídio e entram no caramujo bionfalária multiplicam 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 e saem do caramujo na forma de cercárias que ficam na água quando a pessoa vai para a água lavar uma roupa lavar o corpo nadar fazer alguma coisa as larvas penetram pela pele então o erro e eu coloquei isso de propósito que já apareceu na FUVEST está aqui na palavra transmitida muito cuidado transmissão é quando um ser leva até você que não é o caso do caramujo doido né doido inverteu nosso rolê aqui Roberta M está em segundo lugar mas está em terceiro vem USP caiu para a quarta posição e ainda há tornado que ainda não tinha aparecido está aqui o primeiro tornado que matou uma pessoa triste notícia aconteceu em Indaiatuba por isso que é Indaiatornado porra não sabia não os alunos com certeza aprenderam contigo essas loucuras é só eu que falo vai lá geografia vamos lá o conceito território está ligado à administração do espaço geográfico e aí o conceito território matéria lá do primeiro ano do ensino médio do primeiro dia do primeiro colegial eu sou velho eu falo colegial ainda primeiro ano do ensino médio galera o professor entrou e começou a falar de conceitos geográficos território é administração e aí se cria um território para facilitar a administração ó peguei todo mundo galera cara eu eu crio uma região para facilitar a minha administração eu crio uma região para facilitar a minha administração por exemplo o estado de Goiás é um estado muito grande que tinha dificuldade de se administrar é claro que tem interesses políticos por trás mas a essência do negócio foi o que? dividir no meio Goiás criar Tocantins e Goiás para facilitar a administração outro exemplo que era a criação de mais três estados ou melhor mais dois estados no Pará que ficaria o Pará o Tapajós e o Carajás aí foi feito um plebiscito no estado do Pará e aí a galera falou não não quero dividir porque a intenção da divisão facilitar a administração por exemplo Guilherme se você mora numa casa sem divisão sem divisão não tem divisão para o quarto para a sala cozinha banheiro nada ia virar uma bagunça com certeza ia não ia então o que você faz na casa você regionaliza regionaliza com móveis ou regionaliza com parede para facilitar a administração e a organização quando a gente fala de território eu falo de poder o poder sobre espaço geográfico e esse poder eu vou impor por leis ou por força é a mesma coisa cachorro o que o cachorro faz ele demarca o território então ele mija ali e fala pô cara aqui é o meu Paranauê aqui ninguém mexe se entra um cachorro ali ele vai ler a constituição de cachorro não ele vai para a pancada ele vai pela força então a gente cria as fronteiras para falar olha isso daqui é o meu poder eu tenho poder sobre esse espaço geográfico então território é poder região é administração beleza lugar é afetividade afetividade o quarto a casa a escola e paisagem é contemplação contemplação que se te faz bem ou não te faz bem é paisagem olha que doido cara nem sabia que estudava essas paradas em geografia ali foi perguntado ali pela moti olha poder não está ligado à administração poder está ligado à administração você pode ter poder sobre o espaço e não ter administração vou te dar um exemplo aliás você pode ter a administração e não ter poder vou te dar um exemplo que é claro a região dos curdos no norte do Iraque os curdos eles têm administração ali se você for numa cidade ali curda é cara é tudo curdo mano é tudo curdo agora eles têm o poder sobre o espaço não você não tem ali institucionalizado o Kurdistão ali é o Iraque ali é a Síria ali é um pedacinho da Turquia então você pode ter a administração mas você não tem o poder mesmo vou te dar outro exemplo Palestina a Palestina a galera tem a administração quem administra ali você tem grupos mas você não tem o poder sobre aqueles países Jerusalém é outro exemplo país básico entra nessa também lá na Espanha então mas o país básico ele não tem muito essa questão da administração é uma administração da Espanha mesmo é da Espanha vou te dar outro exemplo o tráfico de droga o tráfico de droga é legal a gente discutir nas comunidades do Rio de Janeiro eles tem os dois eles administram é uma região geográfica para eles e eles tem o território o território é deles por isso que anos atrás quando se conquistava esse território ocupado onde o estado não era presente qual era o primeiro símbolo que era colocado naquele território a bandeira do Brasil a bandeira do Rio de Janeiro e se cantava o hino é uma reconquista de um território olha que maluco olha que doido isso dentro do território brasileiro o Brasil não tinha esse poder o poder estava na mão dos traficantes em alguns lugares lá do Rio de Janeiro olha que maluco e é tudo conceito geográfico para se entender isso que massa que interessante mesmo bora lá vamos para a próxima então essa gerou muita polêmica Roberta M está em primeiro lugar chegou na finaleira agora Dr. Genome está em segundo Maia em terceiro Vem USP está em quarto lugar Indaiá Tornado em quinto bora Biologia o coração de um peixe só existem no coração de um peixe só existem duas cavidades e só passa sangue rico em CO2 são duas perguntas na mesma no desculpa eu digitei errado no coração de um peixe só existem duas cavidades e só passa sangue rico em gás carbônico lembra que tem peixe cartilaginoso tem peixe ósseo ah mas estamos falando dos peixes em geral pirarucu é um peixe ósseo não é? isso mesmo olha aí ó divididíssimo a galera foi aí meio na tentativa vamos embora gente nosso coração tetracavitário dois átrios dois ventrículos coração de anfíbio tricavitário dois átrios um ventrículo assim como a maior parte dos répteis tirando os crocodilos que também tem quatro cavidades agora o peixe uma cavidade só como átrio e outra cavidade como ventrículo um coração bicavitário e aí esse negócio só passa sangue rico em CO2 só o sangue que chega cheio de gás carbônico vai para o coração e do coração para as brânquias aí das brânquias sem voltar para o coração ele vai direto para os tecidos que devolvem gás carbônico então diferente da gente que o sangue vem para o pulmão depois para o coração depois para o corpo no peixe não ele vai direto das brânquias para o corpo e aí por isso só no coração só passa CO2 isso apareceu inclusive em um esquema dentro da prova da FUVEST de três anos atrás um esqueminha bem bonitinho mostrando um coraçãozinho de peixe beleza está correta essa informação isso serve para peixe cartilaginoso serve para peixe ósseo massa vamos lá nosso placar não alterou nosso pódium quer dizer agora geografia Angola Angola possui pré-sal para extração do petróleo igual aqui no Brasil quando a gente fala de Angola cara é legal a gente ficar ligado que pode aparecer na prova interdisciplinar fazendo a conexão com o Mayombe que está dentro das obras obrigatórias para leitura olha só e aí hein cara Angola tem alguma coisa a ver com o Brasil Angola fica na África fica na África claro que fala português foi lá colonizado por os Portuga mas porém entretanto nós estamos falando da geografia física e aí sim cara olha aí foi difícil também foi ali ó Galera perfeito tem pré-sal tá porque lembre-se ó Brasil aqui e aqui você tem África no passado eram o que conectados e aí aconteceu o que a separação a deriva continental de Alfred Wegener movimento divergente entre essas duas grandes placas tectônicas placa sul-americana que é uma placa mista então o que que é uma placa mista ela é uma uma parte oceânica e uma parte continental a África mesma coisa e no meio desse movimento desse limite divergente você tem a mesoatlântica que é a maior cordilheira em extensão do mundo mas ela é em extensão porque a maior em altitude o Himalaia tá e nessa região entre os dois países Brasil Brasil e Angola você vai ter a formação do pré-sal que é o petróleo atrelado ao sal no Brasil é na bacia de Santos que tem a grande maior parte aí da do pré-sal lembrando que o pré-sal todo mundo imaginava que era uma coisa depois viram que é bem assim tá por isso que vendeu geral para as empresas estrangeiras aí meio caro para tirar né complicado sabe quando eu vi essa tua pergunta que estavam organizando ali o Kahoot aí eu fui para o mapa porque eu sabia que Angola era no litoral oeste digamos sul do oeste sei lá mais para o sul e para o oeste assim da África aí eu fui ver se eles encaixavam certinho assim na mesma região que a gente tem o pré-sal e é isso aí e o Brasil isso lá no início do pré-sal a Petrobras estava bambambam né a Petrobras que estava ajudando Angola a extrair o pré-sal tá massa vamos lá biologia gente só faltam 5 questões bora bio a retirada da vesícula biliar impede a produção de bile e compromete a digestão de gordura ah chegamos na fisiologia humana hum 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 a bile que os antigos chamavam de fel ah esse é o fel bile é o negócio verde não é? é o negócio verde lembro desse negócio verde na faculdade na faculdade alguma história tem é hoje não mas mas na faculdade eu lembrei desse negócio verde olha aí gente é falso pô professor mas como assim gente a bile é um líquido que funciona como um detergente ele é importante para a digestão da gordura porque ele faz a gordura que é um lipídio se misturar a água você sabe que gordura não mistura com a água óleo não mistura com a água e esse detergente faz justamente essa função para depois as enzimas digerirem essa gordura esses lipídios mas por que que está errado? porque quando você tira a vesícula biliar você continua produzindo a bile porque a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula então a vesícula pessoal toda vez que passa a gordura ali ela contrai faz assim ó toda vez que passa a gordura ela contrai porque ela fica lá com aquela bolsinha cheia desse detergente passou a gordura ela espreme se você não tem mais a vesícula o fígado continua produzindo a bile só que ela fica gotejando fica ali gotejando 100% do dia não precisa ficar passando não precisa ficar espremendo só que claro compromete sim a digestão de gordura você não consegue colocar tanto detergente de uma vez só então está errado por causa desse impede a produção também tirei de uma prova da FUVEST fique de olho nisso doutor Genoma assumiu a liderança mas está em segundo Roberto está em terceiro vem USP está em quarto lugar e VI está em quinto vamos para a geografia vamos lá a Índia é um subcontinente cara do céu a geologia está em peso a Índia é um subcontinente cara o que é isso que coisa louca é essa e aí galera estamos falando de movimento de placas tectônicas estamos falando de um tema que é sempre pertinente vamos lá vamos lá galera que marca errado sem querer isso acontece sempre eu só ia apertar na tela aperto azul aperto vermelho erra tudo é verdade galera você sabia que a Índia lá na separação dos continentes lá quando era aquela paradinha de pangeia a Índia ela estava grudadinha com a África sozinha solitária e aí ela falou assim partiu Ásia hashtag partiu Ásia porque a Ásia é mais legal e aí ela foi se desgrudou da África e foi dando um rolê durante milhões de anos até encontrar uma grande placa continental que é a placa da Eurásia aquela placa gigante onde tem a Rússia e aí ó vamos ver se eu consigo aí vem aqui ó a Índia a Índia vem e pum bate pum por isso que ele é um subcontinente ele estava desconectado sozinho então ela se conectou a outro continente nesse choque aqui dobrou geral dobrou geral e apareceu o Himalaia onde você tem o pico Everest lá no Nepal que é um dos países mais pobres do mundo sem saída pro mar e lá no Nepal você tem o Everest com 8.848 metros e mais cara um monte de picos gigantescos lá tem vulcão? não lá tem vulcão? não porque é obducção tá não é subducção como na Cordilheira dos Andes massa que massa mesmo eu aprendi esse negócio da Índia olha como existe conhecimento por aí né assistindo um vídeo sobre a evolução do pirula evolução dos seres humanos e aí ele mostra cara na verdade perdão não dos seres humanos dos mamíferos aí ele mostra na evolução dos mamíferos ele mostra lá o deslocamento dos continentes e aí eu descobri que a Índia saiu de um lugar e foi pra outro ela foi passear mesmo né cara e isso é importante pro tipo de fauna que a gente tem por exemplo como é que tem elefante na Índia tem elefante na África né os ancestrais o tamanho do elefante exatamente tigre tigre que é um animal símbolo na Índia né muito doido bora lá mas está em primeiríssimo lugar nossa saiu lá de baixo e a Ana Clara está lá embaixo apareceu no nosso ranking bora lá vamos lá mulherada olha a mulherada o Pantanal para muitos autores é considerado um ecótone primeiro você tem que saber o que é um ecótone né é geográfica essa aí também esse termo aparece na geografia também ou não parece aparece ecota parece Pantanal é uma discussão né cara uma discussão muito bom e aí vamos lá o Pantanal pode estar na prova nossa muita chance de aparecer na prova muita chance biologia muito alta ó galera colocou como verdadeira essa aqui o pessoal matou a pau né talvez porque vê esse conceito na biologia vê na geografia está muito bem claro na cabeça gente ecótone são regiões transicionais né quando a gente fala de biomas ou de ecossistemas a gente tem regiões de transição e lembra não é só de biomas não é que nem eu estou falando de ecossistemas ou de microsistemas na biologia a gente pode ter ecótone por exemplo você vai lá na Amazônia a gente tem o rio né pode ser qualquer rio lá aí você tem a região de Gapó aí você tem a Várzea aí você tem a Terra Firme muito bem entre esses locais não é um negócio assim ó e Gapó depois vem aqui ó Várzea e depois Terra Firme não existe transições aí você tem que lembrar do ponto de vista da biologia que essas transições esses ecótones são regiões de alta diversidade muitas vezes locais também mais frágeis hotspots como o pessoal da geografia fala né e aí pensando no Pantanal o que que acontece um bracinho do Pantanal tem contato com o Cerrado a gente chama inclusive o Pantanal de Cerrado Alagadiço e outro pontinha do Pantanal tem influência da Amazônia então você tem um braço de Cerrado tem influência da Amazônia uma transição em meio a uma planície alagadiça planície alagadiça e alagada pela bacia do rio Paraguai né isso de Rio de Planície o Pantanal um complexo de biodiversidade uma das maiores biodiversidades do mundo patrimônio já tombado pela ONU um ambiente assim riquíssimo riquíssimo muito foda e anfíbios demais aves demais répteis pra caramba é uma diversidade bem interessante porque vamos pensar você tem a diversidade amazônica que é absurda você tem a diversidade do Cerrado que é muito considerável toda num lugar onde existe abundância de água então é claro que vai ter muito ser diferente por lá muito bom olha passamos like aí cara passamos mais de 500 likes que massa que massa chegamos então passamos os 500 muito bom hoje deixa eu te perguntar uma coisa a gente tá bem já chegando no final mas eu queria te perguntar falando em Pantanal o que você acha que da geografia pode aparecer numa FUVEST da vida então esse é um ponto importante porque a gente conversa muito a parte de biomas eu sempre falo pros alunos o seguinte a geografia ela analisa os biomas de longe ela tá longe caracterizando esse bioma porque ela tá enxergando esse bioma como ele é como é a vegetação como que é o relevo como que é o clima de longe e vendo a presença do homem nesse bioma analisando ele a biologia ela se aproxima ela tá mais perto do vegetal então ela consegue enxergar mais detalhes esse é o papel dela então ela começa a falar lá dos estômatos do chilema do floema tal nome exato pitidófilas e parará a geografia como ela está mais distante ela vai começar a analisar por exemplo a questão do agronegócio a expansão da fronteira agrícola a pressão pra se produzir mais a discussão de produção e produtividade porque naquela região ali tá presente muito forte o agronegócio pode trazer uma relação com a participação do agronegócio no PIB então a geografia começa ela vai enxergando muitas relações ali tanto também da questão da geografia física que ela pode trazer a questão climática por que da seca por que da seca tão forte que teve esse ano que aí a partir da queimada antrópica aconteceu todo esse esse crime que aconteceu em 2020 né que marcou o ano então aí você vem com a discussão do clima com a presença da massa tropical continental mais ativa com a diminuição da umidade vinda da Amazônia então a geografia pode ter esse olhar clima e esse olhar mais relacionado com o agronegócio ótimo muito bem muito bem o Diogo pediu segura que caiu minha internet professor fiz a pergunta pro Jean a gente deu aquele enrolation ali pá esperamos que tenha dado certo essa internet acho que você deve estar nas primeiras colocações bora lá pra próxima Maia está em primeiro ainda Dr. Genoma está em segundo Roberta M está em terceiro vem USP em quarto lugar e ainda é atornado chegando perto cada vez mais perto tá muito perto vamos lá geografia a Somália a Somália tem um governo democrático e estabilidade política e social a Somália cara é um dos países que está na minha lista de conhecer tá a Somália a Etiópia são países riquíssimos culturalmente na região conhecida como chifre da África na década de 90 a população ali passou uma fome extrema sabia por conta de uma seca e aí teve até uma música fizeram um show e uma música emblemática que cantaram pra gerar dinheiro pra esse lugar você lembra da música que tinha o Michael Jackson sim claro we are the world we are the children cara essa música era pra salvar essa região Somália Eritreia Dibute Etiópia o chifre da África porque parece o chifre do rinoceronte igualzinho que é o animal símbolo da África né e a galera tá bem no rolê olha aí é um país democrático não gente cara a Somália passa por uma grave crise social política econômica há décadas ali você tem a presença do Al-Shaba que é um dos grupos terroristas mais ativos do mundo tá a Somália vive muito de extrativismo de pesca tá é um país cara que sofre também pela ação de navios pesqueiros europeus que entram ali pescam pescado tão nem aí pra Somália tão nem aí cara pra Somália e aí tem aí existe você lembra dos piratas somales que teve teve até um filme do Capitão Felipe eu escutei um podcast sobre isso uma vez cara do Tom Hanks tá tudo relacionado a isso tem claro pessoas que sequestraram mas tinha muito pescadores que não tinha mais onde tirar o alimento que pegarem armas pra tentar tirar alguma forma de dinheiro pra sobreviver tá é um país cara muito mas muito triste mesmo mas é lindíssimo muito rico é você falou que ia conhecer lá que legal cara porque a gente às vezes tem um olhar tão voltado pra Europa pra Estados Unidos eu tive a oportunidade no final de 2000 final de 2015 pra 2016 a gente pegou uma baita de uma promoção e conseguimos viajar pra Moçambique e cara foi muito 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 legal a gente tem uma ideia completamente deturpada do que que é um país africano a gente acaba de maneira muito ridícula achatando todas as múltiplas culturas que tem na África e colocando tudo como África um bloco só só pra você ter uma ideia Moçambique tem 42 idiomas oficiais tipo um país né gente então é muita coisa é muita diversidade foi muito legal tá por lá e eu aprendi muita coisa uma coisa que eu achei bem interessante por um lado muito triste né Moçambique conseguiu independência em 1975 a gente fala que o Brasil vive muito atrás em função da colonização imagine você conseguir a independência há 50 e poucos anos atrás né cara nem isso nós estamos em 2020 há 45 anos atrás eles ainda eram colônia de Portugal então a gente tem que colocar isso na balança quando a gente pensa em continente africano também a Etiópia que é um país curioso que conseguiu ficar forte perante a colonização nunca foi colônia de ninguém mas isso teve um preço muito alto tanto que é um país pobre também em função das guerras internas e dessa briga pra não virar colônia de ninguém cara a gente tem um pensamento muito estadunidense triste isso cara o Quênia a Nigéria cara são países riquíssimos você vai numa capital Nairobi no Quênia é igual São Paulo cara gigante tem classe média tem carro e a nossa ideia é o que? que tem girafa e leão em todos os lugares tá falando de países cara que tem riqueza são ricos não comparado a um país central europeu o que for mas não perde nada a realidade de muitos países da América do Sul cara a uma Venezuela a Nigéria é muito mais rica Nigéria é muito mais rica própria Angola a gente fez uma passagem por Angola também e cara é uma realidade bem diferente daquilo que fica no imaginário da gente né massa vamos lá que a gente tá na finaleira agora vem biologia o nosso ranking se manteve vamos pra próxima última questão de biologia ao longo de uma sucessão ecológica a produtividade primária líquida tende a diminuir sim ou não sucessão ecológica é um assunto que pode vir atrelado a parte de queimadas gente então o tema queimadas tá muito em alta pode vir o lance da sucessão como se eles vão ocupando determinados ambientes depois de uma devastação ou quando esse ambiente surge como uma ilha vulcânica como que se como que se colonizam determinados ambientes e aí lembra da produtividade primária líquida muito bom aí ó verdadeiro pessoal foi na fé e acertou gente o que que é uma produtividade na ecologia produzir o seu próprio alimento produzir matéria orgânica quem que realiza a produtividade as plantas que fazem fotossíntese e aí você tem que lembrar a produtividade bruta é tudo que as plantinhas fazem de fotossíntese a produtividade líquida é o que se faz de fotossíntese menos aquilo que se consume pela respiração então quando a gente tá vendo uma sucessão imagine um local que teve uma queimada no meio da Amazônia aí devagarinho começam a nascer umas plantas menores algumas gramíneas começam as plantas chegar pelo vento suas sementes chegam pelo vento aí chegam alguns insetos chegam algumas aves aí começam a aparecer uns arbustos quando tem um certo sombreamento começam a germinar plantas que já tem um maior porte e aí de repente a gente vai através de uma sucessão ocupando esse ambiente de novo no início muito embora a gente tenha bem menos plantas do que no final da sucessão a gente tem pouco bicho então o que acontece no início você tem uma produtividade alta líquida porque não tem tanto consumo na forma de respiração lá no final você tem um horror de plantas mas você tem muita bactéria muito fungo e muito animal então tudo que é produzido de oxigênio pela fotossíntese é consumido pela respiração então no início você tem muito oxigênio excedente depois você vai tendo menos oxigênio excedente tendendo a zero por isso que a gente não pode dizer que a Amazônia oxigena o planeta não porque tudo que ela produz de oxigênio ela também consome quem que são os verdadeiros oxigenadores do planeta as algas unicelulares beleza massa né Jean essa foi a nossa última pergunta eu vou mostrar o ranking pra vocês vamos lá vamos ver quem ganhou não esqueça que os três primeiros podem me chamar lá no Instagram tirem um print de vocês no game de vocês tirem um print pra me mandar pro senhor eu fiquei em primeiro fiquei em segundo fiquei em terceiro pra mostrar que é você pra eu mandar a apostila da Maratona Enem pra vocês como uma premiação pra esse momento legal que a gente teve então avançando olha lá o nosso pódium vou até aumentar o volume aqui vamos lá em terceiro lugar Roberta M ganhou a apostila doutor genoma ganhou a apostila também e em primeiro lugar My 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 muito bem meus parabéns meus queridos mandem por favor print do celular de vocês que eu mando a apostila logo em seguida muito massa né Jean muito muito eu adoro eu ficava assistindo você fazer aí mas ficava louco 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 o massa é que hoje a gente pôde conversar bastante coisa né não só aquilo que teve nas questões a gente expandiu um pouco o nosso diálogo espero que tenha sido confortável a vocês porque nessa hora a gente não precisa estar também tão atucanado é bom estar sabe é mais light né mais light cara o Gui a galera ali falou no bate-papo tava ali um debate que eu acho que é interessante a gente levantar não poder levar comida e comer na sala gente é o seguinte a afuveste ela é muito séria tá aí você aí você vai lá na sala aí pega lá um cheetos quer comer um cheetos uma paçoquinha se tá proibido tá proibido aí você pega um fiscal chupeta das ideias que quer pegar no pé que quer mostrar serviço ele vai te tirar da prova tá vai te tirar ele não vai nem pensar e ele tá com o edital ali com as diretrizes da FUVEST você vai ter problema cara gera um puta num transtorno então não ah não dá nada ah eu vou esconder debaixo da máscara cara não tente ah eu vou chocar bala debaixo da máscara cara não tente vai que o cara tá lá cumpridor de regra cara crachá ele vai ver você mastigando pode querer se aparecer e tirar o C da sala a dica que quem precisa se alimentar e tem possibilidade aí de comprar alguma coisa você tem aqueles shake né é líquido é líquido e alimenta sustenta shake de whey protein shake de açaí umas vitaminas de açaí que tá no supermercado tá junto com com iogurte junto com os iogurte tá então se tiver oportunidade de levar e precisar se alimentar durante a prova compre essas paradinhas aí todinho eu sei que não é muito saudável aquilo mas cara tem bastante açúcar né eu acho que isso ajuda dá uma nutrida a mais né eu não sei como é que é o lance do todinho que pelo menos não sei como é o edital da fuveste mas se tiver aquelas tabelas de de informação nutricional tem que tomar cuidado que não pode levar também eles jogam a caixinha fora né tipo água você pode levar mas sem o rótulo porque não pode ter a tabela de informação nutricional que às vezes o cara vai lembrar um negócio de química ali no meio alguma parada assim então tem que tomar cuidado com isso aí mas se você levar numa garrafa um shake lá um negócio que você fez uma batida ó show time te alimenta te deixa com a cabeça boa porque é ruim tá com fome né cara você não consegue nem pensar eu se eu tô com muita fome não consigo trabalhar direito eu fico meio no piloto automático mas sempre pensando na minha fome é verdade cara é e assim não arrisque você hoje no vídeo lá falou deixou claro que não pode comer nada aliás pode parece que vai ter um lugar pra comer não cara vai virar bizarrice isso sente na cadeira e faça a prova essa é a minha sugestão de fazer dor de prova de anos negócio de ficar levantando pra comer pra não sei o que só vai atrasar tua vida cara sem contar que você vai tá de máscara baixa a máscara come bota a máscara de novo põe a mão nos lugares depois tem que limpar com álcool e aí põe a mão na prova risca a prova gente cara não complica a vida tá deixa a vida mais suave então vai lá e faça a prova mesmo focado ali pra passar tá vestibular é igual tirar a carta de automóvel é uma vez na vida coloque isso na cabeça passou aí é só sucesso e só festa que massa gente eu queria que vocês fizessem assim pra gente terminar antes de eu pedir pro Gê fazer as últimas considerações faça uma fotinha aí da gente tá marquem no Instagram tá o Instagram da gente tá o meu aqui o do Jean também tá ali junto vamos pousar pra foto agora e faça a fotinha com o celular de vocês marquem a gente aí pra dar aquele apoio nas internet e tamo junto precisando de qualquer coisa de geografia procurem o Jean precisando de qualquer coisa de biologia pode me procurar não esqueça que o Jean faz parte de uma equipe muito legal não é só o Jean ele trabalha com uma galera muito massa dentro de um grupo maior chamado Gabarita Gel quem que tá hoje lá no Gabarita Gel são nove professores ô louco nem eu sabia que eu pensei que era quatro são nove sou eu né o professor Silvester o professor Baglini a professora Dayana a professora Samara a professora Mônica o professor Vinícius o professor Vitor e a professora Taciana nossa que legal cara que grupaço que vocês formam ciências humanas hoje tem linguagens também na plataforma tem redação né tem redação a gente tá ampliando aí ampliando que legal um dia tem que chamar Gabarita tudo né é não tem certo mas vamos esperar vamos esperar né gel já ficou pequeno pra vocês gente então tá a gente conclui a nossa live por aqui eu queria desejar a vocês uma excelente prova de verdade que vocês acima de tudo estejam tranquilos e consigam expressar tudo aquilo que vocês já sabem e que tem potencial pra expressar um abraço no fundo do coração foi muito massa estar com vocês nessa semana fazendo essas revisões e tamo junto pra Unesp tamo junto pro Enem e um monte de vestibular que vem pela frente já diga lá cara foi muito legal tá como eu falei pra você quando eu vi a primeira vez você jogando aqui eu falei olha que ideia cara né é uma ideia que vira chave dentro da internet e virou muita gente querendo fazer igual e não conseguindo né é mas e a partir desse convite assim eu participando gostei ainda mais poder colaborar com os alunos cara que isso é um das linhas que o Gabarita Gel bate a gente tem plataforma mas a gente continua distribuindo conteúdo gratuito a gente não vai deixar de distribuir conteúdo gratuito a gente postou mais de 300 vídeos ano passado cara então a gente tá aqui no YouTube tá em todas as redes sociais pra fazer acontecer nas ciências humanas tá e tá junto com o Guilherme que é parceiro nosso já de longas datas e a coisa esse ano cada vez mais vai juntar nós eles e outros professores também que engajam muito aí nos vestibulares porque a vida não se faz somente de Enem eu vi que o Pedro tinha uma dúvida ali né respeito a vestibular manda no meu Insta Pedro e a galera também que quiser dúvida de curso aqui de São Paulo eu posso ajudar valeu mesmo Gui valeu mesmo pessoal ó e boa prova amanhã tamo junto ô Jean você já jogou aquele joguinho Gel Gesser? já então tá você tá desafiado uma hora dessa a gente tem que fazer um vixi vamos beleza vamos combinar essa um abraço gente tudo bom pra vocês tchau tchau fiquem bem Jean foi um prazerzaço viu meu irmão valeu